geralmente são pessoas frustradas que não tem coragem de fazer as coisas que você fez tem medo e aí elas se frustram e te odeiam ou te amam em demasia porque vêem em você o que era pra ser ela teoricamente mas é triste porque não é sobre mim quando as pessoas falam isso falam de mim, nesse aspecto elas no final das contas é porque são pessoas que realmente sempre desmerecem as conquistas das mulheres, que sempre acham que a conquista da mulher não é mérito dela, isso é curioso que eu tava vendo na, acho que foi na fazenda, em algum desses realities, saiu uma uma mulher ela falou assim, ah, porque eu sempre sofri gostosofobia eu vou redir quase gostosofobia, porque por eu ser bonita por eu ser gostosa, as pessoas sempre acharam que, ah, o meu carro não fui eu que comprei foi o meu aluguel não sou eu que pago, as coisas assim tipo, elas sempre acharam que as minhas conquistas financeiras não eram conquistas minhas, e aí eu morri de rico isso e postei sobre isso na internet, que é não existe gostosofobia, o nome disso é machismo mesmo, que na realidade não é só por você ser gostosa ou qualquer coisa assim é porque eles estão desmerecendo, é muito fácil desmerecer a conquista de uma mulher e principalmente se é uma mulher que tem uma boa aparência e que na cabeça das pessoas de um homem machista ele vai olhar e vai pensar, ah, é uma mulher gostosa ela conquista as coisas com o corpo dela né, com, sei lá e aí vem esse esse estigma realmente que a gente estamos aí pra isso pra tentar quebrar essa essa barreira essa dificuldade, né porque por mais que as pessoas falem assim ah, porque é tipo, eu entendo eu também não sou hipócrita eu entendo que a minha boa boa aparência digamos assim também não quero parecer tipo, que as pessoas que as pessoas olhem e falem nossa, acho que é incrível não, não acho que eu sou sou tão bonita assim mas tipo assim eu acho que eu entendo que a minha aparência padrão não vou usar a palavra boa prefiro padrão ela é mais fácil pra muitas vezes é tipo, as pessoas me aceitarem socialmente e isso fazer com que claro eu eu consiga gangarear mais seguidores as pessoas me dêem mais oportunidade de trabalho que elas me dariam menos oportunidade de estar na frente de uma câmera de estar na frente no topo de um palco provavelmente elas me dariam menos essas oportunidades se eu não tivesse uma aparência padrão mas isso é só um aspecto do que do que na realidade você precisa pra ter o tipo de trabalho que eu tenho porque me desculpa o dia que você encontrar uma pessoa que tá tipo há oito anos tipo batalhando pra caralho trabalhando trabalhando o que eu tô trabalhando só com boa aparência tipo impossível sabe bum você obviamente você precisa de muitas coisas mais do que isso tipo as pessoas não não fazem ideia do quanto eu sou uma pessoa preocupada e responsável com o meu trabalho como eu me preocupo em estar sempre me atualizando melhorando fazendo curso e quando eu vou fazer um trabalho eu sempre sou o mais excelente que eu posso então quando eu chego pra fazer uma gravação além de eu tentar fazer aquilo incrível se acontecer de virarem pra mim e falar assim olha Nive a luz não tava legal o câmera acabou errando foco ou alguma coisa assim vamos fazer de novo? vamos fazer de novo eu vou ficar até duas da manhã mas eu vou fazer aquilo até o final e eu vou fazer o mais bem feito possível porque isso faz parte do que eu acredito profissionalmente e não só porque esse é meu trabalho e por causa da minha imagem eu sempre fui assim quando eu trabalhava como coordenadora de moda eu era impecável no meu trabalho eu ficava às vezes na sexta-feira até 10 horas da noite no trabalho porque eu sentia que tinha coisa pra fazer e eu sempre fui extremamente perfeccionista no meu trabalho mas esse é o diferencial quando você tá trabalhando num emprego que você não quer trabalhar que você acha uma merda aí você faz a parada igual uma merda você faz de qualquer jeito porque você não quer estar ali você quer estar fora mas esse na verdade é o pior jeito de você encarar a coisa porque o melhor seria claro que é difícil eu tô falando assim mas encarar qualquer trabalho bem tentar fazer o melhor ali porque ali você vai crescer com a possibilidade de você sair dali se você trabalhar bem isso esse comportamento vai acabar ramificando pra todos os outros coisas que você fizer uma ex-namorada minha falou pra mim que como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas como você faz uma coisa é como você faz tudo entendeu se você arruma tudo provavelmente você é uma pessoa arrumada se você é desorganizado numa área provavelmente você é desorganizado em outras áreas entendeu uma coisa alimenta outra eu concordo muito porque eu levo isso um pouco como desafio pessoal eu acho que talvez porque eu também aí eu vou fazer apologia aos videogames porque eu sempre sou dessas mas assim eu acho que o fato também de eu ser uma pessoa que sempre jogou eu sempre levei muitas coisas como realmente um desafio então aquela coisa assim de pode parecer subjetivo demais mas assim de você estar sempre tentando passar de fase ou tentando fazer o jogo refazer a fase com todos os bônus do jogo ou pegar platinar eu não quis usar esse termo desculpa porque eu não sei se vocês são gamers ou não você é o mais platinador do mundo não sou mais provavelmente você joga bem eu jogo não jogo super bem porque eu jogo muitos jogos diferentes então tem jogo que eu jogo muito bem tem jogo que eu jogo mal pra caramba eu adoro videogame eu jogo sempre mas eu eu nem sabia desse termo platinar até o Bento vir falar pra mim porque eu peguei todo por que você fez isso não eu gosto daí é tu não gosta eu gosto eu gosto mas hoje em dia eu acho que eu já não tenho mais tempo tanto pra platinar nem eu nem eu não eu diria que hoje em dia tem jogo demais tem muito jogo bom pra eu ficar platinando o jogo é o que você tá jogando eu não consigo você tá jogando alguma coisa eu tô jogando nesse minuto agora eu voltei a jogar o Mario Rabbids que é muito legal ele é um do Switch que ele é um jogo de estratégia é um RPGzinho é ele é tipo ele é ele é ele é ele é aquele de estratégia de turno sim né então ele é muito legal porque ele é um é uma coisa mais simples que ali quando eu tô com um tempinho eu pego o videogame e tô jogando porque agora eu como eu me mudei de casa faz pouco tempo a gente tá muito no caos da mudança né e a gente ainda tá em adaptação e tanto eu quanto o Felipe a gente tá em adaptação entre a gente em morar junto entendeu e por exemplo às vezes a gente tá é a gente tá os dois na sala e aí a gente vai jogar só que só tem uma televisão então ou a gente joga alguma coisa junto é que agora a gente tava jogando também o que chama Children of Morta ou a gente joga alguma coisa junto ou ele tá ou um tá jogando na TV e o outro pega o Switch na mão pra jogar assim mas vocês tem 38 cômodos só uma televisão? não na sala tem uma televisão acho que como é que é que aí eu vou pegar é assim o meu Playstation 5 ele fica no meu no meu escritório na minha sala de jogo mesmo mas às vezes a gente quer passar um tempo juntos a gente tá tá começando daqui a pouco a gente joga e já não quer mais olhar um pra cara do outro mas por enquanto a gente tá tipo querendo passar a gente acabou de mudar então a gente de vez em quando quer passar um tempo junto então o nosso tempo de passar junto um tá jogando na TV o outro tá jogando no Switch entendeu? uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo? se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu? oi? 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 Obrigado.